Oi gente, boa tarde. Meu nome é Fran, sou paciente aqui da Lilian, da clínica Fios e Formas, sou de Santa Bárbara do Oeste, sou técnica de enfermagem, trabalhando na área da saúde e sou portadora do melasma. Há muitos e muitos e muitos anos sou portadora do melasma. Já fiz N tratamentos, todos os tipos de tratamentos possíveis e imagináveis e sempre tive aquela coisa que todo mundo que tem melasma conhece. Melasma careia, melasma escurece, vai e volta, tratamentos baratos, tratamentos muito caros, tirando de onde a gente não tem. Então, fuçando na internet, fuçando no Insta, encontrei a Lilian. Vi uma, vamos dizer assim, uma garota propaganda dela, do método e fiquei abismada. Inclusive, tem até aqui no muro que eu percebi a foto. Falei, não, peraí, alguma coisa aí vai dar. Porque todo mundo sabe, a gente quando tem melasma, a gente faz tratamento muito receoso, a gente procura um profissional muito receoso, a gente tem muito medo de investir e de continuar na mesma. Mas fui lá firme e forte, mandei mensagem desesperada pra Lilian, você tem que me atender, você tem que me atender, você tem que me atender, porque eu tava, assim, me sentindo muito pra baixo, me sentindo deprimida mesmo. Meu rosto tava muito feio, minhas manchas estavam muito escurecidas, principalmente em região de bochecha, de testa, eu tenho até embaixo da sobrancelha. Então, assim, eu tava me sentindo muito mal. E aí a Lilian me atendeu, resolveu me dar um jeito de me atender naquela loucura, tudo que tava acontecendo. A gente iniciou o tratamento e estamos aqui, firme e forte e eu tô apaixonada. Tô gostando, tô achando a minha pele maravilhosa. Poder sair de casa sem passar todo aquele reboco, que a gente que tem melasma tá acostumado, porque a gente passa um milhão de coisas, aí passa base, passa protetor, passa corretivo e fica aquela pele horrorosa, gritando que você tá com reboco na cara e não esconde o melasma. e continua aparecendo. E fica ridículo. E sair de casa só com protetorzinho, não muito uma basezinha pra dar um glow aí na pele, é maravilhoso, gente. Eu indico, falo pra vocês, pode ter fé. É lindona. E aí, tem și dois te dar. E aí, tem aí. E aí, tem aí. E aí, tábreakala.